Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom, tô realizando esse vídeo pra gente tá corrigindo as questões de português, tá? Do estudo da escrita. Não estou corrigindo uma por uma, por conta de que eu acho que é mais válido eu tá fazendo uma explicação pra vocês dos exercícios, tá? Então, vamos lá. Então, a gente estudou os sons do S, né? E como eles se comportam aí na escrita das palavras, né? Então, vamos lá pra primeira. 1. Leia cada grupo de palavra, observe-as, descubra o que ela tem em comum e converse com um colega sobre o que vocês perceberam, tá? Então, observando aí, nós temos 4 grupos e seria pra gente observar aí o comportamento do S, né? Nós podemos observar que no primeiro, no primeiro grupo, o S está no início das palavras, tá? No segundo grupo, o S está no meio das palavras, entre duas vogais, né? Que nem o caso, entre o A e o A. No terceiro grupo, ele está entre uma consoante e uma vogal. E no quarto grupo, ele está entre duas vogais. Mas aí, aí, nós representamos, nós temos dois S, ok? Bom. Aí, pede na 2 pra escrever quais foram essas descobertas, certo? Então, aí, eu coloquei escrito. No grupo 2, tem o som de Z, então, quando a gente diz casa, desenho, asa, todas essas palavras têm o som de Z e nos demais têm o som do S, tá? Então, sala, pensamento, amassado, todos os, grupo 1, grupo 2 e grupo 3 têm som de S, ok? Somente o grupo 2 que tem o som de Z, ok? Podemos observar também que no grupo 1, eles se iniciam pelo S. No grupo 2, o S encontra-se entre duas vogais. No grupo 3, o S encontra-se entre uma consoante e uma vogal, tá? E no grupo 4, a presença de dois S que está entre duas vogais, tá? Então, essas são as observações que vocês deveriam ter analisado aí, nessa questão, tá bom? Muito bem. Na 3 está escrito assim. De acordo com o que você descobriu, faça o que se pede. A, complete os grupos escrevendo uma palavra do mesmo tipo em cada locuna inferior dos quadros. Então, a missão dessa questão era vocês escolherem uma palavra que completasse o quadro seguindo a mesma regra, tá? Então, no grupo 1, o S apresenta-se na primeira, como uma primeira letra, certo? Então, aí eu coloquei como primeira, como palavra, né? Como primeira letra, o S é a palavra semente. No grupo 2, teria que ser uma palavra com S, mas que tem um som, né? Que tem um som de Z. Então, eu coloquei besouro, ok? E no grupo 3, precisava ser uma palavra com som de S entre uma consoante e uma vogal. Eu coloquei a palavra consulta. E no grupo 4, teria que ser uma palavra com som de S entre vogais, mas que teria aí que representasse os dois S's. E eu coloquei girassom, ok? Então, vocês deveriam completar as lacunas abaixo com palavras parecidas com a ordem dos grupos, ok? Bom, na B, pede assim. Na lacuna superior, escreva um título para cada grupo das palavras do quadro. É uma resposta pessoal, cada um pode escrever o que quiser, tá bom? O jeito que quiser organizar aí os seus grupos. Eu coloquei como primeiro, apresenta o som do S, porque a minha separação, eu quis fazer uma separação por sons. Então, eu coloquei que o primeiro grupo chamaria som do S, o segundo som do Z, o terceiro som do S e o quarto som do S. Vocês poderiam colocar primeiro grupo inicia com som de S, o segundo grupo som do Z entre vogais, o que vocês quisessem. Essa era uma pergunta livre aí, tá bom? Por isso que eu marquei aqui embaixo, resposta pessoal, tá bom?